Vem dançar comigo Vem descobrir quem eu sou Eu quero de você Fazer, perder o juízo Tenho certeza que você vai gostar Aqui seu sonho pode se realizar É só deixar acontecer O caminho do céu Eu posso te mostrar Você não tem o que temer Então vem sentir Se descobrir que a vida tem de bom Então vem curtir Se perder a levada deste sonho O DJ já começou Sou a capa da revista O destaque do portão A gata que você sonhou A gata que sonhou Linda e clamorosa Uma deusa do amor Aqui no plano eu sou Aqui eu sou real Vem dançar comigo Vem descobrir quem eu sou Eu quero de você Fazer, perder, perder o juízo Tenho certeza que você vai gostar Sem vacilar É só fazer O que o coração manda Se libertar Viver a vida O plano é o lugar Manda o som Manda o som Manda o som Sou a capa da revista O destaque do portão A gata que você sonhou A gata que sonhou Linda e clamorosa Uma deusa do amor Aqui no plano eu sou Aqui eu sou real Vem dançar comigo Vem dançar Vem descobrir quem eu sou Eu quero te mostrar Se você, perder, perder o juízo Vem com certeza que você vai gostar É a alma, é o corpo, é a terra, é o fogo É hora do nosso show Glamor, glamorosa Poder, poderosa Um anjo do Glenn eu sou Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem descobrir quem eu sou Eu quero te mostrar Se você, perder, perder o juízo Tenho certeza que você vai gostar Vem dançar Vem dançar Vem descobrir quem eu sou Eu quero te mostrar Se você, perder, perder o juízo Tenho certeza que você vai gostar Vem dançar Vem dançar Vem dançar